Pessoal bom dia, vou aqui hoje mostrar a vocês o rio que a minha mãe lavava pão quando a gente era pequeno, ok? E lá vai ter a uva do sertão, vou mostrar a vocês a uva do sertão Quando eu era pequeno a minha mãe lavando roupa, a gente ia para o pé de uva, a gente ia para o pé de uva comer uva A gente não sabia o que era, há 40 anos atrás Aí eu vou mostrar a vocês agora onde ela lavava a roupa e vou até o pé de uva ver se tem uva madura Vamos que vamos aí nessa aventura, vamos seguir o matuto Não pula o comercial pessoal, que o comercial é que a gente ganha centavos Não chega a ser 25 centavos, 40 centavos o comercial Se pular o comercial, a gente não ganhou nada, ok? Vamos que vamos aí Vai fora a minha mãe aqui, ó Vai passando a vadeira por aqui Mas vamos que vamos, vai estar no riacho ali embaixo, vamos fazer assim aqui Com uma bacia de roupa na cabeça E a gente tem pequeno a ceguera Ai, ai, ai E a porta, e a porta Aí pessoal, as pés de manga tudo madura aí, cheia de manga madura Coisa linda aí, tá vendo? Olha a maravilha aí Ali embaixo que mora o meu amigo Ronaldo, está ali embaixo Vamos descer numa ladeira aqui até o riacho Aí pessoal, aqui é o riacho Vamos lávar a roupa aqui, mamãe Tem uma cidade aqui, ó E agora para acabar, para tirar aqui, tem um poço grande, ó A gente tem uma rabanho nesse poço aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Vou passar para o outro lado, o poço, para o outro lado de cá Tá por aqui ainda, tudo conservado Vamos tomar um rabanho por aqui, ó Aqui tem um poço também, tem uma rabanho aqui, ó A pedra onde batia a roupa Aqui, aqui as pedras A mamãe lavava a roupa por aqui, a mamãe lavava a roupa por aqui, ó Era a mamãe lavando roupa e a gente tomando banho ali, ó Naquele poço ali, eu me lembro como se fosse hoje, ó Há 40 anos atrás, tá vendo aí, ó Aí, tá aí, ó Esses pés de água é tudo grande, aqui agora podaram isso Tá vendo, a rainha lavando a roupa aqui, ó E a gente tomando banho por ali Ela não deixava tomar banho aqui, nós ficava bravo para não badear a água, badear Deixava badear a água, aí ela não deixava, nós fazemos tomar banho ali, ó Agora vou mostrar, vou lá vocês Até no pé de uva do sertão, vamos mostrar vocês aqui Lembra que no verão, no verãozão brabo, esse riacho ele seca Ok? Vamos que vamos Vamos até o pé de uva Aqui é o Chico Felipe Agora aqui é o amigo Felipe Olha o viacho aí, ó Olha o rio aí, sobrando aí, correndo a água aí A manga aqui tem uma dor, tem a manga no chão aí, ó Ah, tem a manga no chão Essa é uma riqueza, vamos seguir o viacho Aqui pessoal, é o rio do sertão, tá vendo aqui, ó Vamos ver o que está aqui, tem uma dor aqui, ó Vai cair, ó Aí pessoal, tá vendo aí, ó Aqui há 40 anos atrás, mamãe chamava uva do sertão Que é petida, né, igual a uva Eu não sei como você conhece por aí Mas aqui o nome científico dela É azeitona E é isso, ó Azeitona ou oliveira, tá vendo? Só que a gente não conhecia Aí se chamava uva do sertão, tá aqui, ó Olha o pesão aí, tá carregado Baixei aí, ó O riacho continuou por aqui, o riacho Vamos ver se é uma ponta aí, caiu Tá cheio de cachinho aqui, ó Os cachinhos tudo roxinho Ok, pessoal E vou levar o você aqui até o final desse riacho aqui Subindo aqui, de adeira abaixo na aventura Já mostrei o você aqui, a uva do sertão Há 40 anos atrás, não conhecia esse aqui Pequeno de 10 anos, com 10 anos A mamãe levando por ali embaixo, mandava a gente comer uva Vai comer uva, aí já conhecia Por isso aqui por uva Ok, tá aqui Vamos que vamos Vamos até o final do riacho Olha o que vamos aí Vamos aí, ó Aqui o campo que construiu aqui, ó Se ligar por aqui ainda Outro postulão aí, ó Os pés de vingar Isso aí é vingar, o nome dessa árvore aí, ó Vingar Mas não tem baixa não Quando essa baixa vai tirar pra você ver aí, mas não tem Tudo Aí pessoal, ali é o final do riacho ali, ó Tem uma pra cima de água também ali Parece que tem gente lavando roupa ali, ó lá Vamos ver, ó, vamos ver se aqui tem água, naquele tanquinho desse O abacato sabe de vingar um pouco meio, doentado É Mas ele sempre, mesmo doentado, mas só volta dessa forma Cadê ele não? Um cara disse a mim assim Tu vai plantar isso pra quê? Eu disse Pra ficar bonito Só tem assim Tô vendo, rapaz Aí até plantar se o cara quiser a planta É uma carta Põe o pé carregado aí O pé carregado Se quiser pode levar aí, mano Não quer não, não quer não, não sei o que Não quer levar não pra plantar, lá Quer não, quer não Quer não Aqui é de nós Aqui é feio de nós É, aqui é feio de nós Pronto, pronto Vamos aqui olhar o nosso centro daqui, pessoal Também aqui pra pedir, ó Vem aqui o nosso centro Aqui temos água, olho d'água aqui, ó Que tava aqui pra também Ó, aqui é um cachimão Tem quatro metros de fundura aqui o cachimão Quatro metros Olha aí, ó Quatro metros de fundura E a bandeira tá aqui tudo verdinha Tudo no grau Vamos ali no viagem Pra gente encerrar a aventura por aqui Vamos ali, olha o outro Vou ficar assim bom aqui, ó Olha aí Aqui, aqui vai ser A gente vai voltar aqui Vamos subir aqui mais um Seguir mais um no viagem Tá aqui, ó Uma coisa linda aqui Um postozinho aqui, ó Tudo bonito Ficou bem conservado Já tá tá cheirinho aqui, ó Ok, pessoal? Vamos encerrar aqui essa aventura Vamos encerrar por aqui Quem gostou daqui Lá quando fortalecer Compartilhe com meus amigos Vamos continuar pra frente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau